Oi amores, tudo bem? Hoje eu tô de volta e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cronograma da Weed Care São essas três aqui e elas vêm no pótamo de 1kg, mas tem no pote de 300kg, tá? Ó, a de hidratação, que é essa preta, é a pérola de caviar, a de nutrição é essa branca, que é a 7 óleos e a de reconstrução é a Ethnic Brasil, então todas elas eu vou falar de cada uma aqui pra vocês a resenha detalhada de cada uma em cada vídeo e no vídeo de hoje a resenha sobre a de hidratação a pérolas de caviar então se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo Tem um cheiro bem gostoso, o cheiro dela lembra muito a uma fragrância de um perfume, sabe? Essa máscara, ela adere bem na fibra capilar e ela penetra bem também Eu usei ela no meu cabelo, esse aqui foi o resultado que eu fiz hoje, tá? Dela Eu achei que ela dá um brilho bem bacana, sim O que eu mais gostei dessa hidratação foi a maciez que ela devolveu pro meu cabelo Deixou um cabelo, um fio super macio, bem, bem macio E todas essas máscaras da Weed Care, elas deixam um cheiro bem gostoso, tá? Eu recebi ela da loja Clube dos Fios Eu vou deixar o link da loja aqui no box de informações Porque aí vocês podem comprar pra vocês adquirirem e testarem aí também, tá? Me dizer se gostam ou não Gostei muito da hidratação dela Eu achei um pouco parecida com a hidratação da Cresce Cabelo, da marca Boé Porque ela deixa, assim, o cabelo suprido de tudo, macio e muito sedoso, tá bom? Super recomendo E eu vou falar um pouquinho como eu usei Eu lavei o cabelo, tá? Duas vezes com o shampoo da minha preferência Daí eu apliquei a máscara, fiz o movimento de enluvar em todo o cabelo, tá? E aí eu deixei agir ela 10 minutos no meu cabelo E depois enxaguei e condicionei com o condicionador da minha preferência Mas eu gostei muito, tá super aprovado, muito mesmo Eu tava bem curiosa pra testar essa máscara Esse cronograma em si, ele é liberado, tá? Então essa máscara é liberada Todas as outras também são liberadas Então é aquela máscara que todo mundo pode usar Eu gostei do brilho, da maciez, da sedosidade Que o cabelo ficou, o cabelo realmente ficou bem macio, soltinho Não pesa, não ficou pesado, tá? Não deixa o fio pesado, deixa o fio leve Não sei se vocês vão conseguir ver brilho Mas quando junta o cabelo assim, você consegue ver melhor o brilho E a sedosidade que a fibra capilar ficou com o tratamento, tá? É incrível como trata muito Essa é a primeira máscara que eu tô testando da Widcare E eu gostei bastante Eu já testei também essas sete horas Porque eu não tava tendo condições de esperar mais E ó, ela tá aqui, eu já testei O cheiro dela também é super gostoso Lembra um pouco maracujá Eu já testei ela e já gravei a aplicação Só falta depois eu vim gravando pra vocês Falando sobre ela, tá? Então, em breve resenha dela E a última que falta testar é essa aqui Da Widcare, que é a Ethnic Brasil Então, aguardem aí nos próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo grande, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito Clique no botãozinho inscrever-se Fica aqui embaixo Já clica no sino que fica ao lado Pra você receber os vídeos novos no seu celular Quando eu postar, tá bom? Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau